Tatueste roubo aconteceu na noite de ontem na avenida Júlio César Jarros. A polícia militar é que foi acionada e as equipes compareceram ali em uma barbearia. Segundo as vítimas, eram três suspeitos envolvidos neste crime. Um permaneceu no veículo e dois acabaram rendendo as vítimas. Fomos informados que houve um roubo à mão armada em uma barbearia. Segundo o solicitante, dois elementos entraram na barbearia. Um deles em posse de arma de fogo. Segundo as vítimas, a característica de um deles era moreno, com a jaqueta vermelha. E o outro tinha uma tatuagem na mão. Então, esses dois indivíduos efetuaram o roubo de três celulares e alguma quantia de dinheiro que tinham com aquelas pessoas que estavam dentro da barbearia. Os suspeitos agiram rápidos. Em poucos minutos, entraram e renderam quatro pessoas, sendo o proprietário e três clientes. Eles não foram agressivos e, segundo as vítimas, apenas um portava arma de fogo. Depois, fugiram sentido o conjunto habitacional Sonho Meu. Imediatamente, esses indivíduos se evadiram em um celta de cor prata. Posteriormente, foram repassadas outras informações de outros veículos também. E, imediatamente, a equipe já fez o cerco ali. Infelizmente, esses indivíduos ainda não foram encontrados. A polícia militar esteve com todas as viaturas empenhadas para encontrar os suspeitos e realizaram buscas no conjunto Ouro Branco e Jardim Irani, entre outros bairros próximos. Algumas pessoas foram abordadas, mas os assaltantes não haviam sido presos. Porém, outras informações estão surgindo e a equipe da polícia militar, durante toda a noite, vai fazer uma testificação no bairro do Alta Boa Vista, que foi onde ocorreu esse roubo. A região ali, alguma câmera que a polícia está investigando para obter mais informações, Tenente? A princípio, não foi verificada nenhuma câmera no local. E a equipe espera que a população faça a sua parte e informe qualquer situação fora do comum que possa nos ajudar a pegar esses emelhantes.